Olá, olá, bom dia! E aí, crianças, tudo bem com vocês? Que legal! Vamos começar mais uma aula Hoje vamos, antes eu quero saber que dia é hoje? Isso, hoje é terça-feira 17 de novembro de 2020 Vamos fazer a nossa oração? Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão Bem juntinhos vão ficar pra fazer a oração Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para nosso senhor Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia de vida Protegei o papai, a mamãe, os coleguinhas, a tia e todas as criancinhas abandonadas Amém, 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 amém E agora, vamos cantar um pouquinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Agora vamos para a nossa aula de matemática de hoje Nós vamos rever o antecessor Quem lembra que a tia falou na aula passada o que era o antecessor? Isso, era o número que vem antes O número que vem primeiro, não é? E para isso a tia usou a reta numérica Hoje nós vamos ver alguns antecessores de alguns numerais Que a tia vai mostrar para vocês agora Vamos lá? Então, ó meus amores Aqui a tia colocou o número 1 O número 9 O número 6 E o número 3 Vamos ver quais são os antecessores desses numerais Vamos ver os números que vem antes Vamos lá, ó Quem vem antes do número 1? Vamos olhar Ó, aqui temos o número 1 Quem está antes do número 1? Isso, o 0 Então, o 0 vem antes do 1 Então, o antecessor do 1 é o 0 E quem vem antes do 9? Vamos ver Ó o 9 aqui Quem é que está antes do 9? Isso, o 8, ó Então, o 8 é o antecessor do numeral 9 Porque ele vem antes do 9 Agora aqui, ó Numeral 6 Muito bem Vamos ver o numeral 6 aqui Quem é que vem antes do 6? Muito bem Muito bem O 5, ó Então, o numeral 5 É o antecessor do numeral 6 Porque ele vem antes E aqui, ó Nós temos o numeral 3, não é? Vamos ver quem vem antes do 3 Ó o numeral 3 aqui Quem é que está antes do 3? Quem é que está antes do 3? Quem está primeiro que o 3? Isso, o numeral 2 Então, o 2 é o antecessor do numeral 3 Porque ele vem antes Então, o antecessor do 1 é o 0 O antecessor do 9 é o 8 O antecessor do 6 é o 5 E o antecessor do 3 é o 2 Certo? Porque eles vêm antes A tia já fez aqui Agora é a vez de vocês aí em casa Treinarem Então, vocês vão colocar aí O antecessor do numeral 2 Do numeral 5 Do numeral 10 E do numeral 8 Tá bom? Então, vocês vão colocar o número Que vem antes desses numerais aqui Tá bom? Vamos lá? E agora vamos continuar a nossa aula Então, meus amores Agora nós vamos praticar a escrita Do numeral 15 E do numeral 16 na folha Não é? A gente já praticou eles no tabuleiro E agora vamos praticar na folha Então, vamos aprender? Então, meus amores Vamos praticar primeiro o 15 Vamos lá, ó Dentro do quadrinho O 1 E o 5 Novamente Esse é o numeral 15 Agora vamos para o numeral 16 O 1 E o 6 E esse é o numeral 16 Agora é com vocês aí em casa Pratique o numeral 15 E o numeral 16 E o numeral 16 na folha Então, acabamos de falar dos numerais Agora vamos falar das linhas, não é? A linha Qual o nome da linha que nós estamos trabalhando? Isso A linha grega, né? A linha grega Vocês já fizeram a linha grega no tabuleiro E todas as linhas gregas ficaram, ó Muito bonitas Muito bem feitas Parabéns Agora nós vamos praticar a linha grega Usando, ó Uma massinha de modelar A tia vai usar massinha Mas quem não tiver mais massinha em casa Pode usar um barbante Ou um cadastro, tá bom? Então, ó Primeiro faz A cobrinha, não é? A tia vai fazer primeiro a cobrinha Bem grande Ó Fiz a cobrinha Agora vamos ver como vai Como é que a linha da tia vai sair Então, ó Aqui A cobrinha da tia Agora a tia vai fazer a linha grega, ó Sobe Dá uma apertadinha Ó Puladinho Desce Dá uma apertadinha Pra ficar quadradinha Ó Pulado Sobe Pulado Dá uma apertadinha Dá uma apertadinha Desce Ó O lado Tá vendo? Essa É a linha grega Da tia Agora é com vocês aí em casa Pratiquem a linha grega E manda a foto pra tia, tá bom? E vamos agora para nossas atividades de hoje No caderno de artes E no módulo na página 89 Então, meus amores Então, meus amores, ó Essa é a nossa atividade do caderno de artes Cole macarrão na linha grega A mamãe vai fazer a linha grega aí pra vocês E vocês irão colar macarrão Quem não tiver macarrão Pode colar também palitos Palito de dente, tá bom? Que também pode ser substituído pelo macarrão Então, caprichem Colem bem direitinho em cima da linha Tá bom? Em cima da linha grega A atividade da página 89 É essa Coloca o nome de vocês bonitinho Depois aqui Circule somente o numeral 11 O numeral 11 Então, vocês vão olhar aqui os numerais, ó Vão procurar onde está o numeral 11 E vão circular, tá certo? Ana Beatriz tem uma coleção com 11 bonecas Desenhe até completar essa quantidade Vamos ver quantas bonecas tem Ana Beatriz aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Só que ela tem 11 Então, faltam mais algumas bonecas Vocês vão completar até chegar na quantidade 11 Terminou de desenhar, pinta bonitinho Pra ficar bem organizadinho Aí aqui, ó Praticando Vocês vão praticar o numeral 11, ó Vocês irão praticar o numeral 11, tá bom? Caprichem na tarefinha E vamos para a nossa aula de movimento de hoje Então, meus amores A nossa aula de movimento de hoje é uma atividade de percepção Vocês vão precisar de 6 copos E 6 tampas, ó Quem não tiver tampa pode substituir por um brinquedo pequeno Que caiba dentro do copo, tá bom? Então vamos para a nossa demonstração Ó, essa atividade é para ser arrumada assim, ó Cada tampilha em um lado contrário do outro, ó Certo? Vai pular no copo e colocar a tampa dentro do copo Pulando de copo em copo e colocando a tampa no copo De acordo com o lado Se a tampa está do lado de cá, vai pegar com essa mão Se estiver do lado de cá, vai pegar com a outra mão, tá certo? Vai pegar com a mão de que está a tampilha Vamos lá Então vamos lá, ó Pulou Pega com essa mão Pulou, ó Com essa Ó Essa é a nossa atividade de hoje Agora é com vocês aí em casa Um beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau